Bom dia, obrigada pela presença de todas e todos. Vamos dar início à mesa Ações Virtuais em Tempo de Pandemia, a experiência do grupo de estudos Corpo, Discurso e Território. Eu sou Gabriela Leandro Pereira, professora da Faculdade de Arquitetura da UFBA, e a proposta dessa mesa é reunir cinco pesquisadores, e comigo seis, como mediadora, que estão envolvidas em ações virtuais que foram pensadas nesse contexto de pandemia, em diálogo com o grupo de estudos Corpo, Discurso e Território, que é o grupo de estudos que eu coordeno na Faculdade de Arquitetura, e a gente reuniu alguns estudantes de graduação e pós-graduação, e mestres, e mestras formadas pela UFBA, que estão compartilhando esse momento de criação de ações compartilhadas por estudantes, professores, estudantes de outras instituições também, nesse contexto de pandemia, para pensar o que é esse espaço virtual e a potência dele, e as fragilidades, para refletirmos sobre as ações nessa condição. Então, eu queria apresentar os convidados e convidadas da mesa. Contaremos com a participação do Gabriel Vitor Rodrigues Virgínio Nunes, estudante de graduação da Faculdade de Arquitetura da UFBA. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Gália. Bom, contamos também com a Thalia Santos Silva, também estudante de graduação da Faculdade de Arquitetura da UFBA. Bom dia. Bom dia, Thalia. Betânia de Almeida Boaventura, que é arquiteta pela Faculdade de Arquitetura da UFBA, mestre em Planejamento Urbano pela UCL, pelo DPU, Departamento de Planejamento Urbano, da Universidade de Londres. Paula Milena... Bom dia, Betânia. Bom dia. Paula Milena Silva Lima, bacharel em Humanidades pela UFBA, estudante de graduação da Faculdade de Arquitetura. Bom dia, Paula. Bom dia. E Carla Neves Mariani, advogada, formada pela UESB, e mestra em Arquitetura e Urbanismo pelo PPGAU da FAUFBA. Bom dia, Carla. Acho que a internet da Carla está um pouco travada. Bom dia, Carla. Enquanto todas as conexões se estabilizam, eu vou falar um pouco sobre a ideia dessa mesa, e na sequência a gente tem a fala dos convidados, dos integrantes da mesa, intercalado por um vídeo que vamos passar rapidamente, em dois minutos, que também ajuda a introduzir essa discussão. Então, obrigada, gente. Já chamo vocês de volta daqui a pouquinho. Antes do vídeo, eu vou falar um pouquinho... Obrigada. Como eu apresentei e introduzi a mesa, esse debate foi construído pensando, nesse momento de pandemia, eu sou professora da Faculdade de Arquitetura, a gente tem um grupo de estudo chamado Corpo, Discurso e Território, e nesse contexto de isolamento, uma série de ações e disciplinas que a gente tinha imaginado acontecer nesse primeiro semestre foram suspensas, né, temporariamente, e o que nos fez pensar sobre que possibilidades, então, a gente teria para pensar esse espaço compartilhado de uma outra forma de aprendizagem, entendendo também quais são os limites e quais são as novas questões que surgem desse distanciamento. Então, inicialmente, a gente se organizou para pensar que questões a gente tinha preparado ou pensado em discutir no primeiro semestre, e que ainda eram importantes que não abríssemos mão, e, sobretudo, que nos ajudaria a pensar sobre esse momento de isolamento. Então, o grupo de estudos, a partir do grupo de estudos, eu tinha proposto uma disciplina na pós-graduação, que se chamava Narrativas Cartográficas, Interseccionalidades e Cidade, para pensar as relações entre discussões raciais, discussões de gênero, e o que significa pensá-las tanto conceitualmente, epistemologicamente e metodologicamente nos trabalhos de investigação, de pesquisa, de extensão, ou mesmo em como é que a gente pensa essa relação mobilizada para ações e práticas, no enfrentamento às assimetrias urbanas e às questões das desigualdades. E, nesse contexto de isolamento, a gente achou importante não perder esse movimento que a gente tinha construído para a disciplina, e deslocá-la, talvez, para um espaço virtual, abrindo também, para além do nosso próprio grupo de estudos, convidando pessoas que tinham se matriculado na disciplina, ou pessoas que tinham interesse de se aproximar, e isso gerou, criou um grupo de estudos, um grupo de encontro, de discussão virtual, que se realiza semanalmente, e o Gabriel vai apresentar um pouco sobre isso. Além disso, foi pensado também como é que a gente poderia compartilhar as questões que a gente já tinha acumulado, e, ao mesmo tempo, pensar como é que a gente construía plataformas possíveis também de interação e interlocução com outras pessoas para além do nosso próprio grupo, e também para dialogar com pessoas que não estão na nossa instituição, né, e aproveitando esse momento de distanciamento também das redes e da possibilidade de construir diálogos virtuais para nos conectarmos com pessoas também de outras partes do país, outras instituições. Então, as sequências de apresentações que vão ser feitas estão nesse contexto, né, de uma discussão de questões que já estavam de alguma forma mobilizadas no espaço acadêmico antes da pandemia por essas motivações, por esse grupo, por esses estudantes, e um desejo de pensá-lo nessa nova condição, de uma forma a potencializar e também entender quais são as ferramentas que a gente tem para enfrentar esse momento. Então, a gente vai assistir um vídeo que a Thalia preparou reunindo um pouco dessas ações, e na sequência, cada um dos palestrantes vai falar um pouco sobre elas. Pode ligar. Tchau. 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 Pronto. Depois a gente... Esse vídeo mostra uma apanhada dessas ações, e agora a gente vai ouvir a primeira fala da mesa do Gabriel Vitor, estudante de graduação da Faculdade de Arquitetura, que vai apresentar um pouco da experiência do Grupo de Quarta, que é o encontro que decorreu dessa condição de pandemia. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Zéia. Bom dia a todos, e a todas. Tchau. 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 Gabriel... A gente se levou para, de uma forma obrigatória, mas com a lógica de quem quiser continuar na lógica de discussão, se disponibilizar. E aí, na primeira discussão que a gente teve, a gente começou falando de... ...books, olhares negros, raça e representações, e também o filme de André Novaes Oliveira, com o chamado Tempo de Situação de Grace Passou, que, dentro dessa discussão, a gente trouxe muito sobre essa representação desses corpos negros, principalmente nesse campo do audiovisual, no campo cinematográfico, que é algo que, se tiver, o que se aborda muito durante esse livro, que é uma coletânea de capítulos, mas que, a partir desse filme de André Novaes, a gente trouxe uma realidade brasileira também. Esse contexto de nessa contemporaneidade como está sendo representado. E aí, a gente fez esse primeiro encontro, muito certo, e a gente teve essa ideia de continuar trabalhando. E aí, no próximo encontro, a gente, continuando nessa linha, fazendo uma ponte com o texto de Bell Hooks, a gente trouxe um filme contemporâneo norte-americano, de Jordan Peele e Corra, que meio que deu início à discussão e ainda trouxe... rememorou algumas das discussões que a gente já tinha feito na quarta-feira. E, como livro, a gente trouxe o livro Memórias da Plotação de Grada Quilomba, em que a gente abordou muito sobre a lógica de memória e que ela coloca sobre não ser objeto, ser o sujeito, dela se colocar em conta essa mulher negra, pesquisadora... Gabriel... Acho que a gente está tendo um probleminha... ...como a magnitude usa dessa utilidade para continuar reforçando seu local de poder. e, como é uma leitura grande, densa, digamos assim, a gente não concluiu nenhum dia e a gente levou para o próximo encontro continuar com essa leitura, trazendo outras referências. Dentre elas, a produção multiartista de Grada Quilomba, que, inclusive, tiveram presente aqui no Brasil, as desobediências poéticas que esteve presente na Pinecoteca de São Paulo. E, entre outras discussões, depois, a gente trouxe uma entrevista de Neuza Santos Souza, que ela deu a Lázaro Ramos um pouco, em que ela traz sobre a distinção da questão da racialidade para a psicanálise e para a militância. Essas diferentes relações, principalmente nesse... e, muito tempo depois, ela ter lançado seu livro, Tornar-se Livre. Entre a produção... Entre a produção cinematográfica, a gente trouxe, logo após o lançamento, o curta... o curta-nome, na série que é a vida e a história de Madame C.D. Walker. E, dentro, surgiram diversas outras discussões entre outros filmes. E aí, dentro da discussão, também surgiu a representação e a discussão de duas outras mulheres negras intelectuais acadêmicas brasileiras, que é a Sueli Carneiro, a partir da sua tese A Construção do Outro Como Não Ser, Como Fundamento do Ser, em que ela traz um pouco da sua leitura a partir de Foucault com a relação dinâmica racial brasileira. e a de Cida Bento, que é Pactos Narcísicos do Racismo, Branquitude e Poder nas Organizações Empresariais e no Poder Público. E aí, foi uma discussão imensa sobre essas lógicas dessas representações dessas mulheres negras e dessa discussão... dessa relação da branquitude, como ela se coloca de não se racializar e o quão isso afeta toda a discussão que a gente vê da questão do racismo institucionalizado no Brasil hoje. E aí, em Serra no Grada, a gente foi para o livro de Paul Giroir, chamado Atlântico Negro, e como base também para discutir ele, a gente trouxe o filme Atlântico Negro na Rota dos Orixás. Esse livro foi quase unanicamente... teve uma dificuldade a partir de sua leitura por ser um livro muito denso e por ele trazer interlocutores, intelectuais e personagens da história desse Atlântico Norte Global, o que muitas vezes não foi muito próximo das referências e dos pesquisadores que estão no nosso grupo. E além de trazer muitos contextos históricos e culturais muito específicos da cultura inglesa. E aí, só que dentro da discussão a gente se aprofundou e meio que entendeu que é uma tese dele de que o Atlântico Negro como chave analítica para a leitura de modernidade. A partir dessa discussão, a gente teve um start também para criar uma playlist de músicas no Spotify chamado Atlântico Negro, que tiveram referências mais inclusive desse Atlântico Negro do Sul. E, se eu não me engano, ela está pública, essa playlist. E aí, a gente continuou discutindo em outro encontro, só que agora trazendo a referência de Beatriz Nascimento, com o filme da Loury. E aí, com ela, a gente consegue trazer uma realidade mais para esse Atlântico Negro mais brasileiro, mais atual, que nos fez aproximar mais do que D. Roy estava querendo dizer no seu livro. Continuando nos capítulos, no terceiro, ele começa a trazer uma referência em uma lógica mais da questão musical e mais numa música negra mais voltada para o blues e para o jazz. E aí, para a gente trazer uma discussão mais brasileira, a gente discutiu também o documentário Partido Alto e Partideiros, para trazer essa referência dessa música negra mais no contexto brasileiro. E ainda, no capítulo 6, a gente traz a referência de Ana Pia, uma dançarina e multiartista, que ela traz a lógica do retorno à África, mas não desse retorno físico, não desse retorno literal, mas desse retorno cultural às suas referências, essa uma lógica mais diaspórica, que é uma das questões que são feitas de forma crítica no livro de Paul Guirante. E aí, encerrando o Paul, a gente, por estar muito nessa lógica de discutir esse cinematográfico, a gente começou a discutir sobre essa produção do cinema negro brasileiro. E aí, a gente começou a discutir um texto, um artigo de Kenia Freitas, chamado Afrofabulações e Opacidade. As estratégias de criação do documentário negro brasileiro contemporâneo. em que abordou, entre diversas coisas, uma preocupação de não se essencializar e reduzir a modelo do modo e o fazer cinema negro brasileiro. E o quão existe uma questão geracional em que em cada geração e em cada pauta de movimento social em determinados momentos da época, mudaram essa produção desse cinema. e que, na contemporaneidade, uma pauta muito é o direito à opacidade, que é não buscar essa transferência de trazer uma verdade única e real para todos, mas de trazer essa, podemos dizer assim, subjetividade e uma verdade, inclusive, de material e de abordagem através de afrofabulações mesmo, que é uma discussão que a gente traz também sobre essa lógica do afrofuturo. e dentre as referências que ela traz no artigo, a gente também conseguiu assistir alguns, como Negrume, Pontos sobre Abismos e Alma no Olho, entre diversos outros, em que se discutir um pouco sobre essa relação com o contemporâneo com o Negrume, a gente traz abordagens sobre sexualidade, sobre gêneros, sobre como esses corpos de cidência estão colocados na cidade, de uma forma muito inspirada nesse afrofuturo. e aí, com toda essa bagagem, nos últimos dois encontros, se não me engano, o oitavo e o nono, a gente pôde trazer uma... começou a discutir os textos de produções internas das pessoas do grupo, sejam trabalhos finais, artigos ou até projetos de mestrado. Isso é muito interessante para a gente discutir com a gente, com nós mesmos, as nossas produções, uma discussão mais interna e a gente discutir sobre o que a gente está fazendo, a partir dessa grande gama de referências que a gente conseguiu trazer dessas discussões. E, enfim, eu acho que é isso, tem sido um processo muito produtivo e qualquer dúvida, a gente se responde no final. Acho que a galera pode passar agora para a próxima questão. Obrigada, Gabriel. A gente vai indicando também, colocando nos comentários, né, as referências, né, os links para a playlist, por exemplo, que o Gabriel citou, a Thalia vai falar de outras plataformas e aí, durante a conversa, a gente vai indicando nos comentários aqui do Facebook esses links, certo? Obrigada, Gabriel. Acho que no debate a gente tem mais questões para colocar sobre essas discussões. E também peço para quem está assistindo, se quiser fazer comentários sobre a fala do Gabriel, já manda que a gente seleciona para, no final, dialogar mais com ele. Bom, a próxima apresentada vai ser a Thalia Silva, que vai falar da experiência em outras plataformas de compartilhamento de alguns dos conteúdos que a gente tem produzido nessa condição de pandemia. Bom dia, Thalia. Bom dia, gente. Acho que vou começar falando só um pouquinho sobre mim, né? Eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da UFBAN. Estou no nono período, né? E também sou bocista da pesquisa Presença Negra no Centro Antigo de Salvador, Saberes, Fazeres e Ofícios. Minha fala aqui vai girar um pouquinho em torno de duas das principais plataformas que a gente tem utilizado, que é o Medium e o Instagram, né? E essas duas plataformas, elas têm trabalhado de forma bastante conectada e interligada. Primeiramente, né? O Instagram, eu acho que é uma das principais plataformas, né? Uma das principais redes sociais utilizadas hoje em dia, principalmente por conta do seu apelo visual, né? É uma plataforma que utiliza bastante peças visuais, o audiovisual. Aqui, dentro das produções, a gente tem utilizado elas justamente enquanto um local de visibilidade, né? Uma forma de disseminação mais direta do que vem sendo produzido e pensado. E uma coisa muito interessante sobre o Instagram é que, como o Gabriel falou, né? Grande parte das discussões que a gente tem tido hoje tem girado em torno, né? Das produções de audiovisual, do pensar a imagem e dessa produção, né? De conteúdos gráficos. Então, o Instagram, além de uma plataforma de compartilhamento e de visibilidade, né? Ele se torna também um local de experimentação, né? Como, por exemplo, alguns vídeos que vêm sendo produzidos, que foi mostrado rapidamente no vídeo introdutório, com declamações de textos, citações sobre autores considerados inspiradores e que fazem parte dessa discussão, né? Que vem ocorrendo online nesse tempo de pandemia. Além disso, uma coisa muito interessante sobre o Instagram é essa possibilidade das produções das lives, que o Paulo vai falar mais à frente, e dessa interação que eles nos permitem nesse momento, né? Das lives, mas também outros momentos de compartilhamento e de conexão com outros grupos, que seja eles da Faculdade de Arquitetura ou de outros locais, e também outras pessoas, né? Como o Gaya falou, um pouco sair, assim, dessa bolha da universidade e criar novas fundas. Outra plataforma é o Mídio. Para quem não conhece o Mídio, é uma plataforma de publicação, né? Principalmente textuais, do tipo blog, e que vem sendo utilizada como um local, assim, de registro escrito e de suporte, né? Para a gente conseguir registrar essas atividades que vão sendo divulgadas dentro do Mídio e incrementando elas também, como, por exemplo, as realizações, né? Dos podcasts. podcasts. A gente faz a divulgação dos episódios no Mídio também e coloca os links e as referências que vão aparecendo nesse podcast para, justamente, facilitar, né? Aos ouvintes sair um pouco também, né? Expandir as suas discussões para além do episódio. E, por isso, também, o Mídio é muito interessante porque, por mais que ele seja um local, né? que é uma plataforma muito fácil de utilizar com uma forma de edição bastante tranquila, ele tem essa incorporação de outras mídias, de imagens, de players, e que faz com que a gente tenha, seja, também, né? Outro local de experimentação, né? De outras formas de comunicar aquilo que a gente vem pensando e aquilo que a gente vem produzindo. é... E aí, assim, só falar muito rapidamente sobre essa importância mesmo dessas duas redes e das redes sociais nesse momento que ganha esse protagonismo mesmo de local, né? De diálogo com o outro e de... e de experimentação e de... de importância, assim. Basicamente, é isso, assim, que vem sendo produzido dentro dessas duas redes sociais. E aí, Gaia, vai falar mais um pouquinho, né? E chamar a Paula para falar um pouco sobre as lives. Isso. Eu acho que das plataformas que a Thalia apresentou, eu acho que uma coisa interessante que a gente pode falar mais no debate também é pensar isso, que são conteúdos articulados, né? Então, algumas das referências que a gente discute no grupo que o Gabriel apresentou, elas mobilizam e informam discussões e questões que vão aparecer, tanto como motivador ou disparador para pensar alguns temas de podcasts, ou vão ser questões que surgem nesse diálogo e que fazem com que a gente pense em que convidados a gente pode trazer para as lives, como é que esse conteúdo das lives, né? Alimenta as nossas discussões do grupo. Então, é interessante pensar que essas plataformas distintas também possibilitam diálogos distintos, né? E a gente está tentando entender qual é a potência de cada uma delas para entender também como é que as articula. E também, né? Outro movimento é pensar já as coisas que já foram produzidas antes desse período de pandemia, como a gente tem articulado justamente a divulgação, né? do que foi a experiência do Partilhas Atlânticas ano passado, né? Que foi um evento realizado em novembro do ano passado para a recepção da arquitetura urbanista Cabo Verdeana Patiã Anhori e que foi muito interessante que gerou uma série de outros materiais como o vídeo que já está na nossa plataforma do YouTube, né? Então, é muito interessante como a gente pode articular essas redes sociais para poder, enfim, pensar e expandir, né? esse local. Certo. Obrigada, Thalia. No debate a gente conversa um pouco mais sobre essas questões. Vou chamar a Paula Milena agora, estudante de graduação da Faculdade de Arquitetura da UFBA que vai falar um pouco sobre as lives que a gente produziu nesse tempo. Bem-vinda, Paula. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou a Paula Milena, sou a Bacana Anharte da UFBA, e estou graduando. eu sou a professora de urbanismo, e sou parentanda da professora Gabriela Leandro numa pesquisa sobre o mapeamento de arquitetos e arquitetas negras pelo mundo. E pensando que era necessário a manutenção e o cultivo, né? E a dinâmica desses diálogos do Corpo Escurso e Território com outros grupos, outras pessoas e outros espaços que estão discutindo a presença negra, a gente pensou em como lidar com isso durante a pandemia. Daí decidimos pela realização das lives, na tentativa de que esses esforços... Não, Thalia, você volta... Ah, o slide... Tá. Mas eu vou falando depois. Então, assim... Tem... A gente... A gente começou a primeira live do canal, do grupo, foi no dia 9 de abril, e a gente teve como convidada... Você coloca pra mim, Thalia? O slide na parte que tem... Fala sobre as lives? Pronto. Obrigada. Então, como eu tava falando, a primeira live aconteceu no dia 9 de abril, nós tivemos como convidada... Você passa, por favor, o slide? Nós tivemos como convidada a arquiteta e urbanista Tainá de Paula, que é co-presidente do IAB no Rio de Janeiro e é também ativista de vidas urbanas. Tivemos como tema cidades, racismo e estrutura... Racismo estrutural e necropolítica, pensando nesse racismo estrutural também. Dentro disso, o racismo ambiental, o racismo religioso, todas as outras facetas e faces do racismo, né? Que é estrutura da nossa sociedade. E... Tainá é uma pessoa que se debruça de maneira bastante competente nesses temas, que, como eu já apresentei, ela é ativista nas lutas urbanas. O formato das lives foram bem simples, né? Como tem sido a maioria das lives que estão sendo produzidas e realizadas no Instagram. nós temos como mediadora a nossa orientadora professora Gaia, que está... Gabriela Gaia, que está aqui na mesa com a gente. E a ideia é que isso ficasse aberto para que os telespectadores pudessem interagir, pudessem enviar perguntas, pudessem falar, né? levantar questionamentos ou mesmo desabafar, né? Então, a gente, dentro do possível, vai catalogando essas perguntas, questionamentos, essas falas também, para que, no final, sempre que possível, e pensando também na agenda e no tempo dos convidados, a gente possa levantar essas questões, levantar essa discussão de uma das lives. E dentro da live da Tainá de Paula, eu acho que foi bastante forte os questionamentos e falas e voltas sempre ao ponto da necropolítica, pensando também na necropolítica durante a pandemia, porque pensando que a gente fez essa live no começo de abril, então, mais de um mês, nós estávamos na terceira, quarta semana do isolamento social, e já se falava de como a população negra é e seria provavelmente a mais afetada com o efeito da pandemia e todas as coisas, pensando que, para além da pandemia, a população negra no país continua lutando contra a necropolítica. Eu vou pedir para você passar para o próximo slide, por favor. Então, a gente foi, conversou muito sobre isso, muitos que acharam, não, não, acho que tem algum problema, tem um outro slide antes desse, não? Ah, sim. Então, eu retomo. Aí, na segunda, depois eu retomo para falar sobre a necropolítica. Na segunda live, nós conversamos com a Kenia, a Kenia, a Kenia Freitas, que já foi citada pelo professor Gabriel, falou sobre, quando ele falou sobre os nossos encontros, de quarta-feira, os nossos encontros terminais. E com a Kenia, nós falamos sobre o afrofuturismo e o cinema negro. A Kenia é doutora em comunicação e cultura pela UFRJ, professora e pesquisadora do Afrofuturismo e Cinema e Cinema Negro, a NCE, integrante do Elvidas, que é um grupo, um coletivo de mulheres que trabalham com crítica de cinema. E pensando justamente nessa necessidade de dialogar com outras esferas do conhecimento e com outros campos, com outros grupos, com outras pessoas que estejam também pensando na cultura negra e pensando na cultura negra em outras diversidades de campos que não só arquitetura e urbanismo, e pensando também a realidade do corpo negro para além da dor e das mazelas que são investidas sobre esses corpos, a gente traz o afrofuturismo como possibilidade de pensar também o fazer artístico que é produzido pelos corpos negros, pelos ativistas e pelos artistas, e também pensando no porvir, como a gente vai lidar também, como lidar com produções vendedoras, como o próprio Gabriel falou, a Kenia fez inúmeras indicações e citações e referências de vários filmes bastante interessantes. Nós tivemos a possibilidade de assistir e discutir alguns deles no próprio grupo, no encontro de quarta-feira, e diante disso a gente percebeu também como é muito possível que a gente acabe sendo vítima do discurso único dos corpos negros como lugar de mazela, mas que há também outras realidades e outras narrativas construídas e fomentadas por esses corpos. Pode passar, Fale, por favor? Então, pensando que em 9 de abril, quando a gente tinha feito a primeira live com o Painá, a gente já falava sobre isso, como possivelmente a pandemia ia afetar majoritariamente os corpos negros, as notícias, reportagens, tanto aqui no Brasil como em outros países, só tem reforçado isso. Cada vez mais a gente percebe que a porcentagem de negros, que morrem vítimas do Covid, são muito maiores em relação à população branca, o que torna bastante evidente de como a vulnerabilidade social afeta muito mais esses corpos. Você passa o que foi louca, né? Então, assim, em duas semanas, nas últimas semanas, o número de negros mortos por coronavírus 15 vezes maior no Brasil, isso vai crescendo exponencialmente. Infelizmente, para a população menos assistida, o Covid e a pandemia não é o único problema maior nesse momento, as coisas não param, a vida não para, para que esses corpos, esses indivíduos, mais do que corpos, os negros são indivíduos, são narrativos, são histórias e pessoas, né? Existem outras, outras pandemias e outras, mas elas, você passa, por favor? E pensando nesse sentido, eu trouxe essas três fotos, que são do Rodrigo Serqueira, que ele foi vítima de uma, de uma bala perdida, ou poderia ser um balachado durante uma distribuição de cestas básicas em uma das periferias do Brasil, tem o João Pedro, que foi um dos casos mais recentes e bastante discutido na mídia, que foi assassinado pela polícia quando ele estava dentro da própria casa, brincando com seus primos, e o George Floyd, que é o homem negro que foi assassinado, asfixiado por um dos policiais nos Estados Unidos. Então, você pensando que, para além da pandemia que tem matado muito mais, esses corpos negros, ainda necropolíticos, todas as suas facetas, todas as suas ferramentas, que acabam, né, não dando sequer espaço para que essas famílias possam, possam lidar com as outras mortes, todo o horror que essa pandemia nos traz, porque elas não têm sossego, elas não têm sequer a possibilidade de se isolar, pensando que, no caso do João Pedro, ele morreu dentro de casa. Faça, por favor, Talia. e pensando nessa, nesse acúmulo de informações, com esse acúmulo de discussões e de tudo que essas lives produzem, tudo que essas lives trazem para a gente, esses diálogos, esse cultivo de diálogos e pensando que a live, pensando na live como uma ferramenta de visibilidade, de alcance muito grande, de alcance de pessoas completamente diferentes, essa possibilidade de alcançar interlocutores bastante distintos, autoridades, pessoas que talvez nunca tenham tido contato antes com os temas que nós discutimos e que dialogamos com esses convidadas, a gente pensou em como transformar essa live em coisas que possam pensar na efemeridade desses eventos, como transformar essas lives em algo que possa ser mantido como referência. Então, como o Talia já falou, a gente dentro do possível armazenar essas imagens e áudios transformam em podcast e também a gente usa o canal Corpo Sos Territórios no YouTube como um possível plataforma de replicação também dessas lives, dos encontros, como a própria Partilha Sinal Atlânticas que aconteceu ano passado com a nossa convidada do Cabo Verde, mas também dentro do possível a gente vai trazendo como lista e como playlists todos esses filmes, documentários, vídeos e outras palestras, como também uma palestra da própria Cânia Freitas no nosso canal, para que tudo isso possa ser democratizado. Eu acho que é isso. Obrigada, Paula. Vamos seguindo com as apresentações e no final a gente vai costurar essas plataformas e discussões todas. A próxima, então, é Carla Mariani, advogada, formada pela UESP, mestre em arquitetura e urbanismo pela UFBA, que foi uma das integrantes que participou de um dos episódios do podcast, né, apresentando a pesquisa dela, reflexões a partir da pesquisa dela de mestrado. Acho que a Carla está com algum problema de conexão. Não, tá de boa. Tá bom? É, porque eu acho que não tá aparecendo sua tela pra mim. Aqui tá preto, pode ser só pra mim, então. É, aqui tá tranquilo. Então, obrigada, Carla. Pode... Bom dia, gente. Bom dia pra mesa, né, pros colegas. Bom dia pra galera do congresso, né, que tá assistindo a live agora, ou que vai acabar assistindo em algum outro momento. Eu acho que esse é um espaço muito importante, né, essa... essa oportunidade da gente continuar falando sobre os nossos projetos, né. acho que esse congresso, ele tem servido pra isso, né, pra fomentar, pra manter a chama acesa dessas discussões. E, como Gaia falou, assim, a minha aproximação com o grupo tá relacionada com a minha experiência no mestrado, né. Gaia foi a co-orientadora da minha pesquisa, e aí, por isso, a gente se aproximou, assim, eu me aproximei do grupo. E aí, agora eu vou falar um pouquinho da experiência do podcast, né, do lugar do podcast pro grupo. E eu acho, assim, que muito em sintonia, muito em consonância, né, com as outras plataformas, com as outras ações apresentadas, a ideia de ocupar o Spotify nesse formato de podcast já era um desejo alimentado pelo grupo, assim, não é uma coisa que surgiu de uma hora pra outra. mas que foi ganhando forma e vida neste momento de pandemia, né, como um movimento de driblar o distanciamento social e de fazer fluir as potências das partilhas que são coletivas, né, que precisam dessa dimensão da coletividade pra continuarem existindo. E pra gente que estuda urbano, né, essas interseccionalidades com raça, com gênero, com a sexualidade, a gente entende que a rua é a parte principal da cidade. E aí, nesse momento de afastamento do cotidiano das ruas, nos lançou esse super desafio, né, super complexo, desafio de imaginar, de fabular maneiras e alternativas de continuar pensando na cidade, mesmo sem poder transitar nela, né, sem poder acessá-la, sem poder estar nesse contato cotidiano com esse nosso campo de pesquisa primordial que é as ruas, né, que é a cidade. E aí, o podcast, ele nasce justamente dessa necessidade de produzir espaços virtuais que dêem conta dessa continuidade, né, que dêem conta da gente continuar existindo. E aí, o podcast é o nosso lugar de fazer reverberar, de fazer ressoar o que a gente tem pensado, o que a gente tem escrito pessoal e coletivamente, é um espaço para a gente colocar na roda, para a gente colocar para o mundo as nossas produções, sejam elas teses, as dissertações, os TFGs, né, ainda que sejam recortes desses materiais, né, algumas das questões norteadoras, é esse nosso espaço que a gente tem para construir diálogo, né, para construir conversa e fazer com que essas produções façam sentido para mais gente além de nós mesmos, assim, além da gente do grupo. Inclusive, trazendo mais pessoas, assim, para construir esse diálogo com a gente, né, e tanto é que não é que os podcasts do episódio, eles não são construídos somente com pessoas do grupo, né, a gente não tem intenção nenhuma de monopolizar esse espaço do podcast, né, pelo contrário, a ideia é que mais pessoas cheguem junto, que mais pessoas topem aumentar essa rede, né, e tanto que já tiveram várias participações, né, de vários lugares, porque a internet possibilita, né, essa conversa, esse diálogo mesmo estando afastado, pessoas que já foram citadas aí, né, como a Kenia Freitas, a Tainá de Paula, que foram pessoas que colaram junto para essa conversa no podcast. E uma coisa muito, muito massa nesse campo virtual é essa infinidade, possibilidade de conexões, né, conexão que se estabelece também entre esses dispositivos, né, tem conversas que nascem na live e depois vão virar episódios no podcast, depois viram tema de discussão nos encontros de quartas, assim, a gente tá tudo muito imbricado, assim, né, a gente aqui separou, meio que separou, né, para que fosse melhor explicar, a gente falar sobre, mas são todas ações muito juntas, assim, que caminham muito juntas, não tem, elas não têm autonomia uma da outra, não. E aí, falando agora particularmente da minha experiência, né, com os episódios do podcast, eu contribuí com o terceiro episódio, trazendo para a conversa questões que mobilizam e que mobilizaram a minha escrita e a minha dissertação. O que diz respeito ao recorte que eu escolhi trazer foi a espacialização das mortes em vida, produzido especificamente pelo direito, né, e pelo urbanismo, a partir da criminalização das pichações, né, do que eu chamo das escritas marginais. E além de ter sido uma chance muito importante para reorganizar as ideias, né, para assentar as questões, eu senti que foi um passo significativo no sentido de furar bolhas, de construir conversa para além dos limites da faculdade de arquitetura da Osiva, né, e de mobilizar essas trocas com pessoas de outros campos do conhecimento. E eu senti que deu certo, assim, né, que ressoou em conversa com gente da fotografia, com gente da educação, da geografia, do direito, das ciências sociais, e ainda, e apesar de serem trocas ainda muito circunscritos, né, nesse campo acadêmico, acho que elas já sinalizam para um alcance abrangente dessa ferramenta de comunicação que é o podcast, né. E é legal que esse feedback tão plural que eu senti, que eu percebi, que eu vivenciei com o podcast, não é uma experiência só minha, assim, eu acho que eu tenho impressão que é um marcador que tem que ser largado, né, no decorrer dos episódios. E Bethany, ela vai dar continuidade, né, e ela vai falar isso muito bem quando ela vai apresentar os demonstrativos do alcance da plataforma, né, que diz respeito a quem vê, quantas pessoas estão vendo cada episódio, de onde é que vem, e são dados que já apontam para essa diversidade de ouvintes, né. Talvez a própria formação do grupo, né, que em si já, que por si só, ele já é muito diverso, né, a gente é composto por pessoas de várias idades, né, da graduação, do mestrado, do doutorado, de formações diferentes, né, não só da arquitetura, e de cidades diferentes também, né, de estados diferentes, e isso vai reverberar também, né, essas redes vão se conectando, vão aumentando. e um outro fator que contribui também para esse alcance, pode ter contribuído para esse alcance, são as escolhas dessas interlocutores, né, dessas vozes interlocutoras, né, que são para fora do grupo. Enfim, tem sido um exercício muito bonito, eu acho que não é um momento feliz para a gente, né, não é um momento que a gente gostaria de estar, mas, ainda assim, tem sido um exercício muito importante, assim, né, muito potente para construir pontes a partir dessas tecnologias e das redes. Talvez subvertendo mesmo a lógica, né, do afastamento, subvertendo a lógica da internet como espaço simplificador de ideias, né, a gente tem conseguido elaborar coisas, elaborar pensamento muito consistente mesmo e tem funcionado muito como uma espécie de arquivo das criações do grupo, né, como uma memória desse espaço-tempo, principalmente que a gente partilha, né, e memória é algo muito caro, assim, muito importante para a gente. Então, a gente está no começo, acho que tem ainda muito, muitos passos aí para trilhar, assim, espero vida longa ao podcast, ao Spotify, né, as outras plataformas, e acho que a gente pode conversar mais, assim, na parte de, das perguntas, do debate. Obrigada, gente. Obrigada, Carla. Carla. Eu acho que é seguindo essa discussão que a Carla trouxe, a nossa próxima convidada é a Betânia, que também é integrante do grupo e também foi uma das pessoas que construiu um dos episódios do podcast. Bem-vinda, Betânia. Bom dia. Obrigada, Gaia. meu blog. Então, seguindo a falar de Carla, hoje eu vou apresentar um pouco sobre a produção do podcast. E, como Carla trouxe, o conteúdo que vem sendo desenvolvido no podcast gira em torno do diálogo entre temas que tem nos afetado, né, e o campo do urbanismo. E é um espaço que a gente tem pensado para além dessa pandemia. Então, até então, foram produzidos nove episódios e a duração dos episódios varia de forma geral entre 30 minutos a uma hora. Como já foi comentado, os episódios são construídos sempre a partir da perspectiva racial, de gênero e de classe, dentro do campo do urbanismo. E ele tem trazido temas como a experiência das mulheres negras no urbano, a reprodução de privilégios de classe, gênero e raça no território e nas narrativas culturais, a formação do arquiteto urbanista, a questão racial e a necropolítica e a pandemia. E ele tem trazido diálogos com outras pesquisadoras em todo o Brasil, com estudantes, sejam de graduação ou de pós-graduação, e profissionais de outros campos. Eu acho que, primeiramente, é importante dizer que o podcast é inaugurado numa data muito particular, que é o dia 14 de março de 2020, 2020, e nesse dia se completavam 106 anos de nascimento da escritora Carolina Maria de Jesus, que foi conhecida, muito conhecida pelo livro Quarto do Despejo e por descrever nesse livro o cotidiano da favela em que ela vivia. Ao mesmo tempo, em 14 de março de 2018, também foi o dia em que a vereadora Marielle de Franco foi assassinada. Então, o conteúdo do episódio que inaugura o podcast é provocado por essa data e é construído em cima de questões em torno das mulheres negras e sua experiência de cidade, que são experiências, muitas vezes, marcadas pela violência. Esse primeiro episódio, esse primeiro episódio foi construído e apresentado por Gaia e tem como título Abram Caminhos e Carolina. Já, o segundo episódio é intitulado Seguindo Lícia, Arquitetura, Urbanismo e Questões Raciais em Tempos de Pandemia e também foi construído e apresentado por Gaia. Esse episódio traz algumas questões provocadas pelo, primeiro, questões relacionadas com a pandemia e algumas questões que foram provocadas pelo primeiro episódio do podcast. Nesse episódio se traz a questão racial e de gênero e a distribuição proporcional de privilégios no contexto da pandemia. E tem como provocação inicial o caso da trabalhadora doméstica de 63 anos que foi o primeiro registro de morte por coronavírus no país. E foi uma mulher negra que foi contaminada pela patroa e o título remete a primeira arquiteta negra formada pela UFBA chamada Alice Conceição Alves. O terceiro episódio é intitulado Escritas Marginais e Skank Vive e é o episódio construído com Carla. como ela explicou super bem anteriormente o episódio sobre a pesquisa dela que gira em torno das escritas marginais do Picho em Salvador. O quarto episódio se chama Interseccionalidade e Planejamento Urbano e traz como interlocutor arquiteto e urbanista formada pelo FAO Mayara de Paulo. e esse episódio é sobre interseccionalidade e a vida urbana. Ele aborda os atravessamentos entre raça gênero e classe dentro do planejamento urbano e pauta a equidade racial de gênero racial e de gênero nas cidades. O quinto episódio se chama Criar Imagens de Vida Afrontar Políticas de Morte e traz a arquiteta design e empreendedora Carol Moupa como interlocutora e o episódio gira em torno de processos criativos imagens de vida negra e o mercado. Fala sobre a representação de raça e de gênero em certas esferas e da construção de imagens de sujeitos negros e negras e como isso afeta as existências negras na cidade. Traz algumas reflexões feitas por Berrux e por Sueli Carneiro por exemplo. O o sexto episódio é intitulado Diálogo com Cidades, Racismo e Necropolítica e esse episódio é um registro se origina de um registro de uma live feita no perfil do Instagram do grupo entre Gaia, arquiteta e urbanista Tainá de Paula. Foi um bate-papo que trouxe temas como cidade, racismo, a formação de arquitetos e urbanistas dispostas no campo epistemológico e necropolítica. esse episódio também é muito legal porque é um exemplo de como temos feito esse diálogo entre essas plataformas digitais. O sétimo episódio é intitulado Racismo Institucional na Revisão do PDDU de Salvador 2016 e esse episódio em particular eu fui a interlocutora e eu trouxe um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado no programa de pós-graduação de arquitetura e urbanismo da UFA e foi muito importante para mim para eu reorganizar as ideias e para que eu pudesse me reaproximar da pesquisa. O episódio traz o conceito do racismo institucional e como ele se manifesta no planejamento urbano e traz o caso do processo de revisão do PDDU de Salvador e as denúncias dos movimentos sociais contra o racismo existente no plano e no seu processo. O oitavo episódio se chama Afrofuturismo e Cinema Negro e traz como interlocutora a professora crítica e curadora de cinema Kenia Freitas como já comentado anteriormente e esse episódio também se caracteriza por ser um registro de uma live que aconteceu no perfil do Instagram do grupo e como o título já denuncia a conversa gira em torno do tema Afrofuturismo e Cinema Negro e é super interessante por mais uma vez apresentar a construção dessas conexões e diálogos que o grupo tem construído com outros campos disciplinares e focou bastante em como se constrói pensamentos e estados de análise a partir de imagens e como é possível enegrecer certas discussões. O nono episódio se chama Notícias sobre Duas Mortes João Pedro e Isabel foi apresentado por Gaia e esse episódio nasce da indignação diante do assassinato do menino negro João Pedro e por ter acontecido próximo a data 13 de maio o dia conhecido como o dia da abolição da escravatura esse episódio traz uma análise entre as diferentes narrativas de morte a morte de princesa Isabel e a de João Pedro. Então, em termos de alcance eu vou apresentar um pouco consideramos que é uma análise muito importante para a gente entender nossa audiência e como está sendo nosso engajamento com essa audiência e o potencial de compartilhamento de conteúdo do podcast. Então, em termos de localização geográfica 83% dos nossos ouvintes se encontram no Brasil 6% se encontram nos Estados Unidos 3% na Irlanda 2% na Argentina 1% na Alemanha 1% no Reino Unido 1% no Canadá e 1% em Portugal. É muito interessante para ver a diversidade esse alcance desse podcast. E em termos de gênero dos marcadores de gênero e idade 69% na nossa audiência são mulheres 27% são homens e 1% não binário. Com relação à performance do podcast vocês podem ver os dados que vão de março a maio de 2020 e nós começamos com 150 plays que é a quantidade de vezes em que as pessoas escutam um episódio por semana de coisa de cliques e por exemplo entre 5 e 12 de abril nós tivemos o nosso pique em termos de play e até esse momento a gente tinha 7 episódios hoje temos em média 100 plays por semana e temos um total de 1.755 plays e um audiência estimada de 57. E finalmente entre os episódios mais ouvidos está em primeiro lugar o primeiro episódio que inaugurou o podcast chamado Abram Caminhos e a Carolina em segundo lugar o episódio 6 é diálogos com cidades racismo e necropolítica que foi o registro de uma live e em terceiro lugar o episódio da personalidade e planejamento urbano. Então é isso como a Carla já apontou eu acho que é um exercício muito potente como ela falou para a gente construir esses diálogos e para votar para a roda mesmo nossas produções né. Obrigada. obrigada como é que a gente lida com o ritmo de produção nessa situação de pandemia né. Então eu acho que não teve nessas articulações de plataformas né e de diferentes tipos de disponibilidade disponibilização de conteúdos eu acho que um dos princípios era vamos experimentar o que que a gente consegue dar conta de construir nessa condição de isolamento. E aí eu acho que o podcast ele é bem interessante para perceber né sobre esse essa performance inclusive das audiências porque eu acho que para a gente tem sido um grande desafio assim entender também o fôlego que é produzir algo para as redes sociais ou para as mídias né que é um exercício muito diferente do exercício que a gente constrói na academia né de tempo de sedimentação de questões de como é que a gente compartilha essas questões e publiciza em que lugares eu acho que a gente tem um rito de espaços né onde a academia em geral compartilha as suas investigações né as suas pesquisas que ele é muito diferente desse espaço virtual né e aí uma das coisas que eu acho que a gente percebeu né é que esse ritmo né de frequência e de quantidade de informações informações e tamanho de informações e que tipo de linguagem a gente precisa construir para essas plataformas é um exercício que a gente tá tentando experimentar e entendendo o que que é né assim o que que é isso que eu acho que tem a ver com uma das perguntas que foi falado em relação a como é que a gente aproxima né esse diálogo e essas experiências dos territórios né eu acho que a ideia de experimentar as mídias e plataformas e redes sociais tem sido também esse esforço de pensar espaços para além dos espaços já instituídos pela academia né qual é a possibilidade de ocupar outros espaços e que não sejam espaços exclusivamente restritos né aos acadêmicos e aí por exemplo a gente percebeu que o podcast assim a gente percebeu e começou a pesquisar e entender um pouco também né se você tem uma frequência né de regular assim de publicações né de disponibilização de episódios as pessoas já esperam assim a gente tentou no início construir uma frequência mas a gente também tá entendendo que essa situação de pandemia é uma situação excepcional e que é o desgaste em relação a produzir esses conteúdos numa situação também tão específica e de tanta violência em relação aos temas que a gente trabalha é também um exercício extremamente desgastante né então a gente começou a espaçar o podcast porque tinha uma intensidade no início muito grande e a nossa capacidade de lidar com essa produção com essa dimensão produtivista assim também dos conteúdos não era algo que nos interessava fazer de forma gratuita então a gente começou a entender isso entender que afastando os episódios a gente também é é é perderia né eu acho que o pique da 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 do público né dessa performance que veio né em altos e baixos mas teve um determinado momento onde isso esse público tava assistindo ouvindo bastante o podcast mas veio também eu acho que o próprio reflexo é de como que essas notícias da da covid e da pandemia e sobretudo das mortes negras nos afeta também enquanto pesquisadores obviamente mas também enquanto sujeitos negros e negras que estão cotidianamente em diálogo com essas notícias de mortes né então a gente tem tentado também pensar esses espaços para além de uma lógica produtivista de produção de conteúdos é por si só né como é que a gente respeita os nossos tempos também de acolher o que tá acontecendo como é que a gente faz com que isso assente também na gente questões é que são pessoais e que são acadêmicas e como é que a gente elabora isso de uma forma também que não seja é só agressiva né só produzindo em nós mesmos também mais ansiedade diante desse dessa condição tão delicada então essa é uma questão que a gente tem tentado entender é nessa mídia por exemplo né ou nessa plataforma uma podcast então a gente mantém o podcast como espaço extremamente rico importante para que essas discussões é acessem outros espaços outros territórios outros sujeitos a partir de uma linguagem também que é outro exercício né de como é que a gente é traduz é essa discussão acadêmica e não é só traduzir é em termos de conteúdos simplificados que também a ideia não é reduzir isso as simplificações de questões que são complexas né mas a própria performatividade da oralidade do falar é uma performatividade diferente do texto escrito aquela que academicamente a gente acaba sendo mais treinado para fazer né então tem esse outro essa outra camada eu acho que exercício de lidar com essas diferentes mídias e essas diferentes linguagens que é algo que a gente também está tentando experimentar eu acho que eu passo para as perguntas e algumas outras questões que forem surgindo também nós vamos tratando das perguntas que foram enviadas a gente selecionou algumas eu acho que uma delas acho que isso acho que todo mundo na tela fica ótimo é colocada pelo Paulo Gabriel Simões assim eu falei um pouco delas mas eu acho que é o resto dos convidados convidadas e convidados tem mais questões para falar né como tem sido o desafio de fazer os territórios em que estamos inseridos de alugarem com todas essas referências possibilitar o questionamento dos contrastes e condições estruturais é uma pergunta que eu desloco para os convidados e convidadas é eu acho que eu vou falar é outra pergunta e aí a gente não acho que essa é uma pergunta principal e depois das outras duas eu acho que elas dialogam então se vocês quiserem falar um pouco sobre esse desafio né de fazer com que os territórios é os quais estamos inseridos dialoguem com as referências né e possibilita e como é que possibilitar os questionamentos né desses contratos e condições estruturais e contradições estruturais seria interessante vocês puderem falar um pouco sobre isso é então é para quem chegou para agora então e assim muito do que a gente discutiu sobre essas mídias é essas lives podcast ou dessas outras referências são formas da gente divulgar e e explanar muito das nossas inquietações do que a gente discutiu para locais fora dessa academia porque normalmente dentro desse padrão de academia que a gente tem esses discursos ficam muito concentrados dentro dela a partir de congressos de seminário e quem não sabe tudo diretamente dentro dessa academia acaba não tendo acesso a diversas discussões dessas referências eu acho que o ponto maior muito dessas externalizações que a gente faz nessas outras mídias é da gente alcançar outros públicos que não estão necessariamente dentro dessas nossas bolhas entretanto que é uma questão importante a se dizer que quando você coloca dentro dos nossos territórios cada um aqui vem de uma referência de um local diferente tem pessoas que moram em periferia tem pessoas como eu que moro no interior em que pais, avós e familiares e até amigos não estão inseridos dentro dessa lógica acadêmica de que a gente está o que tem sido um desafio constante porque enquanto muitas vezes a gente está em uma discussão muito acadêmica em discussões como os da economidade e outras coisas pessoas aqui estão começando a discutir sobre essa questão básica inicial do racismo então assim eu acho que é um trabalho cotidiano é um trabalho de pessoal inclusive da gente criar nossas referências para a partir daí muitas vezes através do que Gaia colocou a lógica da oralidade desses diálogos dessas conversas no dia a dia para que a gente traga essas referências de uma forma mais com discurso não tão academicista que acho que é um cuidado que a gente tem que ter cada dia a mais e mesmo a gente estando na academia e que é exigido isso para a gente nossos espaços a gente tem que ter esse cuidado para que a gente produz a mensagem que a gente quer passar seja entendível e compreensível para todos não sei se eu respondi mas eu acho que é um pouco disso se alguém quiser complementar a fala do Gabriel eu acho que como o Gabriel falou nós somos completamente diversos nas realidades nas origens eu sou mulher negra do interior que está em Salvador há dois anos fazendo faculdade na Únfiba e que esse diálogo solta o nome com a gente mas eu também colocar a academia para fora e também colocar essas outras realidades dentro da academia e fazer essa rede uma dupla eu não consigo fazer arquitetura esquecendo que eu sou uma mulher negra que é artista plástica que vem de sessão que tem sinto em mãos os nossos é aquela coisa de a gente falar nós falarmos pelas nossas realidades tornar esse discurso e essa produção de conhecimento acadêmico diversos e que tem nossos cursos também né eu não consigo não falar de arquitetura eu não consigo falar de arquitetura qualquer que seja sem pensar também quem sou eu inserida nesse espaço pensando arquitetura como um campo extremamente alitista extremamente racista e como esse racismo me atravessa e atravessa os meus iguais então acho que é isso que esse diálogo essa via de uma dupla é também levar para a academia trazer para a academia e possibilitar essas trocas acho que é isso Eu acho que a gente podia passar para outra pergunta então o Lucas fez duas perguntas assim eu acho que elas estão relacionadas uma como vocês enxergam a importância da existência do grupo numa faculdade de arquitetura e urbanismo e o que o grupo enfrentou para se estabelecer dentro desse espaço e quais atividades e lugares o grupo vislumbra desenvolver e ocupar no futuro acho que eu posso começar falando um pouquinho e aí eu acho que vocês falam também né eu acho que em relação a desafios Lucas a gente tem eu acho que uma atenção talvez a como existir dentro de uma instituição né que tem os seus ritos institucionais ao mesmo tempo como não ficar submetido exclusivamente a eles né então a ideia de nascer um grupo de estudos inclusive não um grupo de pesquisa inicialmente para segurar inclusive essa liberdade institucional né nós não somos um grupo de pesquisa registrado CNPq e essas coisas todas né o que tem pontos positivos e que tem pontos negativos né institucionalmente eu sou vinculada ao grupo de pesquisa lugar comum e aí dentro do grupo de pesquisa né então como integrante do grupo a ideia de criar um grupo de estudos que é um braço das discussões que eu acho que são muito caras ao grupo de pesquisa sobretudo nesse diálogo entre academia e movimentos sociais e o acesso ao direito de cidade pensar essa academia que não tá restrita a pensá-la isoladamente das lutas cotidianas que são dadas na cidade né mas a gente tem uma questão que continua sendo o cerne antes da discussão do grupo de estudos é como é que a gente entende esse atravessamento racial de gêneres de classe como construidoras das cidades também então a ideia de criar o grupo de estudos é também criar essa possibilidade de diálogo mas com menos institucionalidade num primeiro momento pelo menos é para segurar algum tipo também de liberdade de entender que espaço e como que a gente entende que esse espaço pode funcionar né então acho que esse é um desafio como existir dentro de uma instituição sem necessariamente reproduzir também todos os ritos normativas e modos de agir com os quais nem sempre a gente concorda né então o que que é pensar no grupo de estudos que permite acolher estudantes de diferentes unidades que são integrantes de outros grupos de pesquisa isso não é um privo assim ter que escolher em que nicho você está inserido institucionalmente o que que é pensar a produção acadêmica voltada para os espaços formais de congressos eventos seminários mas também o que que é pensar outros diálogos que não estão vinculados necessariamente à instituição então acho que ao mesmo tempo também sem desistir de disputar a instituição né eu acho que é um grande de onde eu estava ouvindo o bispo o negro bispo do Piauí que tem uma discussão muito interessante falando de como é que as estruturas institucionais são historicamente construídas também a partir de uma perspectiva de controle de violência que do nosso histórico escravista é extremamente opressor né mas também não estamos dispostos a abrir mão de todas as distâncias de poder então eu acho que as cotas raciais por exemplo inaugura um aumento quantitativo de estudantes negros e negras e oriundas de realidades diferentes é que fazem com que essa instituição de ensino historicamente é cerceável esse acesso a muitas pessoas é precisa lidar com essa presença né então e lidar e eu acho que o grupo nasce nesse sentido também o que significa é lidar com essa presença seja de docente docente como é que a gente constrói coletivamente é estratégias de sobrevivência nesse espaço institucional eu acho importante falar que na FAUFB existe um grupo de pesquisa chamado etnicidades a Vilma Patrícia está aqui assistindo a nossa apresentação eu acho que inaugura na faculdade esse espaço institucional de um grupo de pesquisa que tem como enfoque as relações étnico-raciais no campo da arquitetura e do urbanismo eu acho que essa é uma existência muito importante institucionalmente eu gostaria de reforçar esse pioneirismo das etnicidades e aí o grupo de estudos corpo, discurso, território é um grupo que surge depois e com essa proposta talvez num primeiro momento de não construir essa dimensão institucional tão fixamente importante mas talvez experimentar outros modos de existir coletivamente na instituição então acho que esse é um desafio Lucas e aí para o futuro eu deixo com os meninos acho que a gente tem construído coletivamente esse espaço também do que esse espaço pode ser então gente a palavra está com vocês Alguém? Eu acho só uma coisa importante de como esse processo de como o Gaia falou eles surgem nessa lógica também muito lógica de acolhimento de pessoas que não se enxergavam em diversos espaços daquela faculdade em debates que não incluíam as suas questões principalmente as questões raciais e algumas vezes de gênero e aí se junta esses alunos muitas vezes frustrados com diversas lógicas reproduzidas dentro dessa faculdade de arquitetura e ele além de tudo de todo esse debate de discussão de ampliação de referências vem nesse local também de acolhimento e aí esse grupo começa a criar grandes proporções para além da graduação para após que eu acho que coloca no futuro mas um futuro meio que já imediato é a lógica de como isso começou a se refletir a ponto de entrar como uma disciplina na pós porque começou a quantidade de pessoas quererem aproximar-se dessas referências e entrar nessas discussões em que apenas um grupo e a partir das demandas individuais de cada um ficaria um pouco mais complicado e aí essa disciplina já entra como digamos assim uma ramificação e uma expansão de diversos desses debates já criados nesse grupo historicamente e assim o futuro é assim muito das discussões que a gente entra a gente entra muito ainda pensar nessa lógica da pandemia né porque pensar após isso pode gerar diversas ansiedades e muitas incertezas então assim a gente tem discutido muito sobre essas diferentes plataformas de expandir essas essas discussões e essas questões que a gente então assim tem sido muito esse um destaque e um apoio maior a essas lives a essas discussões a esses canais então eu acho que assim acho que é uma busca de um alcance maior dessas discussões desse debate que a gente tem feito assim É acho que a gente tem 15 minutos e dá tempo para mais algumas perguntas eu vou colocar a pergunta da Vanessa e tem mais duas perguntas ainda da Mariana e tem da Vilma e aí bom a pergunta da Vanessa eu vou colocar e já alguém dos convidados e convidados quiserem já responder como essa ampliação do alcance da produção do grupo a partir de todas essas mídias se refletiu no trabalho na própria dinâmica do grupo eu acho que no primeiro momento acho que cresce a nossa responsabilidade né acho que quando a gente se coloca nesse espaço de de interlocução de propagador né de de ponte de diálogo né acho que nossa responsabilidade sobre aquilo que a gente fala sobre aquilo que a gente reproduz ela aumenta né porque no campo digital né a gente gera determinadas influências né e aí acho que no primeiro momento é essa responsabilidade né esse compromisso sobre como comunicar né sobre como entrar em contato sobre como reverberar todos esses sentimentos né todas essas afetações que que nos movimentam né que nos atravessam e e mas por um outro lado também nos fortalece né eu acho que é colocar na roda colocar pro mundo que a gente tem pensado né individual e coletivamente né e sentir esse feedback né inclusive com críticas né inclusive com limitações sobre linguagem sobre alcance né sobre é até onde a gente consegue chegar até com quem que a gente consegue se comunicar eu acho que que as questões todas é fortalecem tem fortalecido a gente quanto grupo né assim de entender que o que a gente pensa o que a gente constrói é muito significativo né porque faz sentido para mais pessoas não só para a gente e aí eu tenho pensado muito no grupo é nessa função de mediador mesmo assim né de ponte entre esse campo da academia que não é só da academia né porque a academia é o mundo também né são nossos corpos que estão violentados também né quando a gente fala de violência quando a gente fala desses atravessamentos a gente não tá falando de algo externo a gente tá falando de nós mesmos né de como que isso compõe o que a gente é então nessa função de imediatizar né a gente vai ampliando também né vai condensando né todo esse acumulado de saberes e acho que também tem uma questão dessa ampliação que é esse contato né com outras formas de produção eu lembro muito de uma discussão que a gente teve sobre o trabalho da Leni Mota é a filha filha natural né que é um trabalho fantástico com arquivos e que pra mim assim falando particularmente foi um abrir de olhos pra pensar e repensar mesmo a minha própria pesquisa e a forma como a gente lida assim com arquivos ou com outras formas de documentos né dentro das nossas produções então é tem esse outro caminho também né a gente tá meio que dando mas também recebendo muito e ampliando bastante assim é os nossos olhares e essas outras né e abraçando também outras linguagens é são bastante interessantes nesse comunicar acho que isso é é eu acho que esse ponto que a Thalia tocou era um ponto que eu também tinha pensado porque é até pensando nesse lugar é também é do confinamento e nessa nessa interação com a tela né que acaba que tem sido esse lugar de comunicação com o mundo aí no grupo de quarta por exemplo a gente também entendeu o tamanho da dificuldade que a gente tá tendo em lidar com ler na tela o tempo inteiro né quantidade de informações que são todas digitais é isso nos obrigou por exemplo a criar estratégias de pensar essas discussões a partir de linguagens outras que não só do texto né então por exemplo é a o trabalho que a Thalia citou da Aline Mota que é uma artista visual carioca que lida com questões muito próximas às nossas mas usando também o audiovisual a pesquisa de arquivo né o cinema é isso né a linguagem visual e o audiovisual do cinema e também a pesquisa e a narrativa né oral a partir de um texto escrito nos fez pensar da importância que é pensar em diálogo com essas outras linguagens também então por exemplo pro grupo foi bem radical a quantidade maior de múltiplas linguagens né de múltiplos formatos de produções que a gente passou a incorporar como parte do escopo dos nossos temas e discussões a partir dessa condição de confinamento e já era no nosso horizonte uma questão a disciplina da pós foi pensada num diálogo de textos com os paradores estéticos né que a gente já tinha a intenção de construir esse diálogo com o universo das artes por exemplo mas a pandemia acentuou essa necessidade de pensar essas outras linguagens como uma forma de conseguir construir um espaço de debate de reflexão possível dada a saturação e os limites do próprio corpo para lidar com essa condição digital o tempo inteiro como essa nossa única né interface com o mundo assim então acho que isso pra gente foi algo bem radical assim perceptível vamos passar para as perguntas finais a gente tem a Mariana perguntando sobre eu vou falar as duas perguntas só e a gente ver como é que vai respondendo nesse nesses oito minutos finais e aí também peço que cada um já responda e faça seus suas finalizações né a Mariana pergunta então quais são as portas e caminhos mais potentes para construir diálogos e debates quando envolve imagens questões de violência e violações que são tão perversas e a Vilma Patrícia perguntou sobre uma reflexão sobre a falta de cotas em outras instâncias da pós-graduação e também pra mim a relação de racismo racismo com a docência com como uma docente negra né então acho que vocês podiam ir respondendo e eu fico por último para fazer os agradecimentos finais e respondo no final e já adiante maior agradecimento de todos vocês nessa mesa e por quem tá pra quem tá nos escutando também e a resposta da Mariana antecibeu sempre um questionamento recorrente nos últimos tempos de como a gente fala sobre essas violências atravessam isso pensando também como a gente comunica a gente entrega essa violência pensando também na mídia né e sempre foi um questionamento e antecibo um questionamento recorrente nas discussões que eu tenho participado de como a gente acaba replicando essas imagens de corpos negros e corpos sendo violentados e machucados e né de forma tão perversa e uma coisa que tem a gente de como a gente sempre replica quando alguém é assassinado é uma foto mais mais sensacionalista é uma foto mais dolorosa de se entregar por um tempo atrás mesmo que foi uma moda nas redes sociais aquele filtro com aquele monte de tiras e quem é que ganha e quem é que gosta de ver os corpos negros os corpos a que a gente está se referindo violentados não é a imagem não é a imagem que nós temos não somos nós a violência não sei se bem fugida de uma maneira que nós não escolhemos assim eu tenho repensado muito nisso quando é simples de não replicar isso que eu quero falar da morte do João Pedro eu não posso replicar a foto dele com a imagem baleada eu posso replicar a foto dele sorrindo que é uma maneira que vai significar não utilizar esse teatro de violência para a gente entregar e combater isso mas também a significação dessas imagens não deixar que essas narrativas que são infringidas ao nosso corpo seja repensado para a gente tem outras narrativas acho que é nesse sentido Obrigada Paula também Alguém quer falar pode também só agradecer e se não quiser comentar eu acho que Paula falou assim basicamente tudo é eu gostando não é mesmo o que Paula falou é se repensar mesmo a forma que a gente vai publicizar a forma que a gente vai exibir essas imagens eu só tenho a agradecer as palavras de Paula e também as perguntas e a participação pessoal da live poder estar aqui nesse espaço que assim como as redes sociais tem sido um espaço de escutar esses outros caminhos dentro do que você fez Obrigada Thalia Eu também quero super agradecer né por esse momento e acho que tudo tem sido um grande aprendizado tem sido um grande exercício assim né de acho que uma coisa que aprendi muito com o grupo é o de tentar transformar essas energias né ressignificar essas energias em processo criativo né e eu acho que nem sempre a gente dá conta né porque eu acho que o momento se recolher da dor da revolta também é importante mas acho que o grupo tem dado conta assim né de reinventar né de se remodelar de se readaptar e assim tem sido um super aprendizado super agradeço Obrigada, Carla Betânia, Gabriel eu também queria agradecer pelo espaço agora mesmo só nessa discussão já tem várias coisas despertadas na minha cabeça aqui e eu acho que é realmente isso né como a gente essas questões que afetam a gente tanto né essa semana então foi super pesada né com o assassinato do 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 e como a gente transformar isso em potência criativa aí realmente é um caminho que tem sido muito bom pra mim assim ok eu só tenho a agradecer Obrigada, Betânia. Obrigada, Betânia. Obrigada a todos que estão presentes agora e os futuros que irão ver depois dessa live. Obrigada, Gabriel, Thalinha, Betânia, Carla e Paula. Eu queria também deixar destacado que a proposta dessa mesa com essa temática partiu dos próprios estudantes e integrantes do grupo. Então, quando a gente começou a discutir sobre possibilidade de participar do congresso, foi proposta do próprio grupo, assim, que seria interessante falar sobre essa produção nesse período de pandemia. E aí, queria compartilhar, assim, só estou coordenando essa mesa por uma questão, enfim, de logística, né? Mas, na verdade, é um trabalho que foi compartilhado desde a sua idealização e todas as temáticas e a forma como a mesa foi proposta e produzida. Queria responder a Mariana bem rapidinho sobre as imagens. Eu acho que é uma questão, a gente precisa pensar na política de imagens, assim, como é que a gente mobiliza essas imagens para produzir, enfim, discursos. Elas foram também para todas discursos, mas como é que a gente não reproduz as mortes, não duplica as mortes, né? Assim, além da morte, da morte, da morte, a gente vai replicando essa morte e difundindo ela e tornando ela extremamente maior e mais dolorosa, inclusive. Então, qual é o limite de pensar em construir um impacto a partir dessa existência, dessas informações que são importantes, mas sem reproduzir novamente novas mortes? E aí, para a Patrícia, não vai dar tempo de responder integralmente, mas talvez só pegando com o docente negra, então, é um desafio, né? Entender como é que a gente existe estando dentro, né? De uma estrutura que durante muito tempo foi restrita, né? Rescindriu o nosso acesso sem reproduzir essas opressões nas nossas próprias práticas, criando estratégias também de burlar, né? Os ataques racistas que vêm dissimulados, né? Raramente eles vêm objetivamente construídos, eles são muito sofisticados nas formas, o racismo é muito sofisticado na forma como ele opera, e aí eu acho que pensar coletivamente essa existência, né? E pensar o grupo de estudos como é essa existência coletiva, eu acho que tem sido uma grande possibilidade, assim, de resistir coletivamente. Obrigada. Eu acho que a gente termina aqui essa live, e amanhã estaremos 10h30 numa outra live sobre fabular futuros, né? Pensar essas cidades heterológicas com outras integrantes do grupo de estudos. Obrigada também ao suporte, que vocês foram incríveis, ajudando a gente a funcionar nesse espaço virtual. Obrigada. Agora só, a coisa que não lembra de seguir a gente, né? A gente falou das plataformas. Ah, sigam a gente, a gente falou das plataformas, sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Spotify, Mito, Corpo de Surso Território, e, enfim, fiquem à vontade para dialogar com a gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.